Um sujeitinho casado e metido a culitão Só vivia paquerando, parecia um gavião Mas um dia a mulher dele tomou esta decisão Fugiu com um boiadeiro e deixou ele na mão Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom A menina foi na igreja pra cumprir a religião Um rapazinho mexia só dizendo palavrão A menina mandou para esperar no quarteirão Nesse dia o rapazinho levou tanto descoção Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom Conheci uma donzela mais bonita da região Dizia com muito orgulho e batia o pé no chão O moço pobre eu não caso, eu quero ter posição Ficou velha, soberona, mais feia do que o ganhão Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom Conheci um fazendeiro todo, tem muitos milhão Não dava esmola a ninguém e judiava dos peão Castigo veio acabado, perdeu tostão por tostão Vi ele ganhando pão no carro do enxadão Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom